Isso aí galera, sou o André, estou aqui em Boito Boa na Queda Livre hoje, domingão. E eu vou saltar com o Matheus. Cadê o Matheus? Matheus, Matheus está ali. E aí Matheus, conta aí, tranquilão? Tranquilão, tá preparado? Ainda não foi do sol desse, né? Irado, visual melhor não tinha. Beleza. E aí Matheus, bora lá? Bora lá, meu. Vira pra cá, ó. Vira pra cá, manda um joinha, essa é uma foto legal. Baneiro. Vamos começar a brincadeira? Olha seu brinquedo, sabe o que diferencia as crianças do Jebú? O tamanho dos brinquedos. Olha seu aviãozinho aí, ó. Jorge, agora é de subir, cuidado não bater o coco lá em cima, tá bom? Aí você vai me esperar bem na frente da escada. Pode subir lá. Amor, desculpa, não dá pra cá. Amor, desculpa, não dá pra cá. Amor, desculpa. Amor, desculpa. JORES, excellpa. Amor, desculpa, não dá pra cá. E aí Amor, desculpa. Amor, desculpa, não dá pra cá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri